Gostosa? Seu machista idiota, o que você ganha com isso? Se dê o respeito seu escroto, me respeite como mulher e como cidadã Eu tô exercendo o meu direito de ir e vir, não interessa a sua opinião pessoal sobre o meu corpo Aliás, meu corpo não está disponibilizado pro julgamento de quem quer que seja Ou você se desculpa agora, ou vou reclamar pro seu chefe A senhora abriu um restaurante popular ali na esquina E daí? Daí que eu comprei uma marmitinha pra experimentar e meu colega Jerônimo, que tá na laje de cima, me fez uma pergunta, não fez Jerônimo? O que Pedrão? Uma pergunta? O que você acabou de me perguntar? O que você achou da comida? E o que eu acabei de responder? Gostosa! Então eu acho que a senhora que tá sendo preconceituosa, eu achar que todo pedreiro fica cantando mulher Quando na verdade a maioria é gente séria, trabalhadora, honesta, respeitadora Tem mulher em casa e tá aqui pra trabalhar, não pra mexer com quem passa na rua Nossa, desculpe Tá desculpada Sério, desculpe mesmo, é que é tanto desrespeito que a gente fica armada, entende? Já disse que desculpe, mas eu peço licença que meu horário pra almoço é pequeno e eu gostaria de voltar aqui pra minha refeição Claro, claro, tenha uma ótima tarde Caiu, Pedrão! Terceira em dez minutos, é muito mais divertido que ficar cantando essas peruas Gostosa! Achou? Tem um cantinho aí pra eu te mostrar o que você não tá vendo? A comida, eu tô falando da comida Ih, frouxo Cala a boca, Genorme!